Fala galera, beleza? No Moto Rede News de hoje, quadro aqui do canal onde eu trago os principais lançamentos de motos pra cá, eu vou falar da famosa naked da BMW, que só não tem o corpo, ou melhor, só não tem a carenagem, mas tem a alma e o coração de uma super esportiva da BMW, a nova S1000R 2017. Ela acabou de ser anunciada aqui pro Brasil na última segunda-feira. Ela vem com algumas novidades em relação à versão antiga, como carenagens mais enxutas, novo ajuste no painel e até o seu motor passou por mudanças e chega ao nosso mercado ainda mais potente, confirmando que o seu DNA realmente é de uma super esporte. Vamos assistir os detalhes dessa belezinha a seguir. Enquadrada pela BMW como uma Rodster, essa máquina recebeu boas atualizações alguns meses atrás no mercado internacional que deixaram ela ainda mais invocada e potente. Agora, essa versão chega ao Brasil pra manter ela no topo da categoria, como o próprio marketing da BMW afirma. As mudanças foram tanto técnicas quanto estéticas, mas nada que fizesse o modelo perder sua identidade. A traseira levantada, frente e baixo e os faróis assimétricos foram mantidos, mas as características de entradas de ar em formas de brancas que ficavam ali perto do tanque foram substituídas por carenagens menores. Na parte traseira, as mudanças ficam por conta do novo subchassi e o novo escapamento, que agora é feito em titânio e traz detalhes em preto. Pra completar o design dessa máquina, a BMW reposicionou o painel de instrumentos da Fera, deixando ele com nova inclinação pra facilitar a visualização e ergonomia do piloto. Na parte mecânica, a S1000R ficou ainda mais ágil e potente e continua equipando o mesmo motor de 4 cilindros e 999 cilindradas, derivado da S1000RR, mas com algumas mudanças. Agora, ele entrega 165 cv de potência máxima aos 11.000 giros, o que dá 5 cv a mais pra empurrar essa máquina em relação à versão anterior. Já o torque praticamente se manteve na mesma casa, ficando nos 11,6 kgfm aos 9.250 giros. Nas suspensões, ela equipa garfo telescópico invertido com 120 mm de curso na dianteira e suspensão traseira com balanço em alumínio e curso também de 120 mm. Os freios são com disco duplo de 320 mm na dianteira e disco simples de 220 mm na traseira, ambos com sistema BS. O seu câmbio é de 6 velocidades, o tanque tem capacidade para 17,5 litros de combustível e o seu peso a seco é de 178 kgfm. E na parte tecnológica, essa versão 2017 não fica para trás e assim como a versão RR e a XR, ela equipa o Shift Assist Pro, que otimiza a troca de marchas sem o uso da embreagem. Ela também oferece vários modos de condução para o piloto tocando apenas um botão, onde dois deles são novos, o Dynamic e o Dynamic Pro. Os outros modos são o REM, que entrega uma resposta mais tranquila do acelerador, ajustando os sistemas eletrônicos para o piso molhado, e o modo Road, que ajusta a eletrônica da moto para o piso seco. E como um extra disponível, fica o modo Pro, que é voltado para os mais experientes e quem pretende explorar todos os limites dessa supermáquina. Fechando a parte tecnológica, está o sistema de freios ABS Pro de última geração vindo de corrida e o controle de estabilidade automático. Sendo um dos modelos mais versáteis da BMW, segundo a própria fabricante, a S1000R 2017 chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 62.900. Isso são R$ 4.000 mais caro que a versão anterior, e ela estará disponível nas cores vermelha, cinza e tricolor. Nesse caso, dá para dizer que o aumento de preço teve uma justificativa, pois a máquina ficou mais potente e ainda trouxe algumas novas tecnologias. E aí, o que você achou? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. E claro, quem é da família Motorrede já vai dar aquele like aí no vídeo e vai compartilhar com seus amigos, né? É isso aí, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!